Música Como nós vimos recentemente na matéria da Station Wagon, o Alfa 156 é um dos carros mais bonitos já produzidos. Em 2004 a Fiat trouxe um salão do automóvel 156 com facelift. E hoje nós estamos frente a frente com esse exemplar exclusivo no Brasil. A Fiat trouxe um salão do automóvel 156 com facelift. Hoje estamos a bordo de mais um modelo apaixonante, mais um modelo da Alfa Romeo. Um 5.6 V6, como a Sport Wagon, mas um manual. E o 156, como já falei na matéria da Sport Wagon, é um dos carros mais belos do mundo. E o que é interessante foi que em 2002, 2003, o Giorgetto Giudiaro, conhecido no Brasil por ter projetado Passat, e projetou um monte de coisa, um dos melhores designers do mundo, ele fez o facelift desse carro. Só um exemplar, que é esse aqui, chegou ao Brasil com o facelift. Então as diferenças estão na frente, né? Esse carro, ele tem o facelift original da Alfa Romeo. A frente dele, tem um detalhe diferente, né? Os faróis. E a traseira também. O facelift incluía uma diferença também de retrovisor, né? Ele é mais afinado um pouco. E esse carro também tem uma lente protetora dos faróis. Foi colocado isso depois pelo proprietário. É uma peça da própria Alfa Romeo, para proteger contra pedra em estrada, esse tipo de coisa. Externamente, então, esse exemplar, falando primeiro dele, ele veio aqui para o Brasil em 2004, no Salão do Automóvel. Ele era vermelho. Depois disso, ele foi usado para a diretoria da Fiat durante um tempo. Foi vendido, daí sim, foi repintado e fizeram uma blindagem. Que é o que a gente está vendo aqui, né? Mas, externamente, também, ele se destaca por algo que a gente nota de longe. E algo totalmente italiano. É o jogo de rodas da Alfa 147. Foi uma série especial da 147, que saiu com essas rodas de 18 polegadas. Belíssimas! interior do carro também, ele tem umas diferenças em relação a 156 normal ou a 56 Station Wagon, que a gente viu na outra semana. Ele tem umas diferenças de estilo e umas diferenças do painel, mas tem um volante de três raios. Um destaque legal é que ele tem um estofamento todo em alcântara, coisa que a gente vê atualmente em BMW, em Lamborghini. Ele já tem o estofamento todo em alcântara, que é uma espécie de, um tipo de camurça, né? Então, é um carro bastante agradável ao toque, inclusive. Eu gosto muito da alcântara. Quando a gente fez a matéria da BMW 125 M, eu comentei sobre o acabamento de alcântara, que era o meu preferido, né? E a gente está ouvindo o couro esportivo, uma das coisas principais desse carro, que é um motor V6, é o V6 busso, 2,5 litros, tem 190 cavalos, um torque generoso e faz um som em alta rotação que agrada aos ouvidos, agrada muito aos ouvidos, aliás. Esse carro tem um negócio legal, que é o fato de ser manual, né? Ah! Uma coisa que eu comentei também da 156, ela tem magnésio e alumínio na composição da suspensão, suspensão independente, a traseira McPherson. Carro muito bem acertado para fazer curva. Sistema de áudio da Bose, apesar que eles são daqueles carros que você não ouve, não usa o sistema de áudio. Você vai querer ficar ouvindo esse som do V6 sem parar, principalmente em alta rotação. Tração dianteira, mas com 190 cavalos ele anda bem. Ah, sensacional! Ah, é um Alfa Romeo, sem dúvida. Cor esportivo, gritando mais alta. Esse som do V6, eu falei isso já duas vezes nessa matéria, é um som incrível, é um som único, é um som italianamente sensacional. E manual, né? Sem dúvida, carro manual é o que há. E um capítulo importante da 156 foi escrito nas pistas de corrida. A 156 venceu o campeonato italiano em turismo, venceu o campeonato europeu de turismo. Só não venceu a DTM, porque as outras marcas ficaram com medo dela e mudaram as regras. Mas, é um carro incrível, poderia ficar falando incrível o dia todo. É um Alfa Romeo. Eu tenho um apreço muito grande por várias marcas, né? Mas o Alfa Romeo bate fundo lá no coração. Então, aqui no Brasil, a maior parte dos carros do 156 veio com o Twin Spark, que é um belo motor, nós andamos 155. E, também, alguns vieram com o V6. Os manuais são bem raros, né? Com transução manual. Mas esse é o único que veio com o facelift. Incrível como ele anda sentado no chão. Ah, incrível mesmo! Depois você acerta o giro com o ponta-ataco. Isso é algo... Belíssimo! Eu não resisto aos carros italianos. É isso aí. Ficarei andando um pouquinho mais aqui e a gente se fala na próxima. Muito bem, pessoal. E hoje, fechando nossa matéria, falei que o carro é blindado, tem esse overlap aqui. E a gente se vê na próxima. Teremos mais matérias apaixonantes aí com modelos Alfa Romeo. Tem muita coisa divertida. Tem muito ponta-ataco aí pela frente. Enfim, agora teremos um ótimo almoço italiano. Arrivederci! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto